Música Olá pessoal, tudo bem? Aqui MilesHK, pronto para continuarmos vamos jogar Sonic Heroes Da uso do último episódio, o Team Chaotix foi para a zona do casino Agora vamos para Rage Isto tem que ser o espaço de Eggman A segurança está em cima de você Então veja o que é que nós gostamos Ok, deixe-me dar ponto Aqui é a sua próxima missão Infiltrate a estação terminal localizada no meio deste espaço Isto é uma missão difícil E quando diz difícil É mesmo uma missão difícil Esta missão é o simples Podemos Chegar Chegar a Linha de chegada Mas infelizmente a Gold Ring Acreditem em mim É lixada de obter Acreditem em mim É lixada de obter Ok Passamos isto com calma Agora Enquanto nos outros Já estávamos Ao minuto e meio Já estávamos a chegar A segunda zona de Carris Agora ainda estamos na primeira zona de Carris Pois é Vamos imaginar que o Team Chaotix É a quarta equipa a chegar a esta zona Portanto Estásse aqui pensando Já que fomos assaltados mais de quatro Mais de três vezes Vamos aumentar as defesas da quarta tentativa Ok Ok Muito bem Agora com calma Com calma Com calma E onde está o O Para terem calma nestas zonas Como vocês conseguem lixar várias vezes com todos os trolls e dos personagens com que estão a utilizar, sempre usem o flight mode sempre necessário para ter uma boa resposta de a Tyrants. Muito bem, Ninja Power. E pronto, perdi. E cheguei e acho que não... Ah, tinha tido um checkpoint. Vá lá. Então, eu falei que tinha mudado. Ah, agora sim, já mudei. Ok, Vector. Muda de posições e vamos continuar com a viagem. Eu não sei qual é a melhor personagem para andar nos cairros, se é uma personagem speed ou uma personagem power. Tudo depende dos pesos das personagens. Se uma é mais pesada ou a outra é mais leve, não sei. Vamos lá. Ok. Pronto. Agora, temos aqui. Charming, nos precisamos de ajuda. Temos aqui uma florzinha. Eu ainda não vos mostrei o que é que estas flores fazem. Estas flores fazem teleporte para outras flores. E essa é a habilidade especial do Charming. É um bocado estúpida, mas quando estão a ver a coisa assim por concreto. É meio ridícula a ideia do Charming. Usar um flores para fazer algum serviço qualquer. O que é que é? Eles devem estar carregando algo importante. Ok, com calma. Temos de ter calma. Se não queremos apanhar. Ok. Exatamente. Aqui. Não existe poder. Portanto, vamos usar o nosso espion para atravessar isto. E nós somos teleportados automaticamente para aqui. Jarmie. Usa teleporte. E vamos para a próxima parte. E vamos para a próxima parte. Level up. Não está mal. Estava mesmo a querer precisar de um pouco de energia dos personagens. E vou pegar isso. Ok. Agora, cuidado. Para ver onde é que vamos acertar para os inimigos ou não. Cuidado com estes... com estes mecs. Vá lá. Para já está a começar a ser... ainda a começar a ser fácil. Eu vou pegar a polícia. Eu não sei. Não sei muito o que falar neste episódio. Por acaso... Estou a ter uma sorte. Devido... As personagens que eu estou a utilizar. Porque estas personagens são muito... São poderosas mas ao mesmo tempo não... Deixam poucos vestígios sobre... O que devem ser feitos nos seus trabalhos. Vá lá. Eu não sei lá muito sobre esta equipa. Eu sempre ouvi dizer que... Que estas três personagens... Foram resgatadas de um jogo antigo chamado... Knuckles Hayatrix. Para um sistema chamado 32X. E... Tornaram-se uma pequena imagem de marca do Sonic. Por causa do seu trabalho detetive. Eu sempre estive no mundo Sonic. Por que não? Para mim tudo bem já que... Para mim isso serve para... O que é que ele... É que houvesse um jogo... Dedicado ao Team Hayatrix. Inclusive isto não existe. Porque a cega está a ter irmãos calamas. Como que personagem é que devem ser usadas. Vamos passar para uma fase chata. Outra razão pela qual... Outra razão pela qual... Esta missão com o Team Kyaryx é chata. É por causa disto. Agora passemos para... Assim, desta maneira. E... Ainda não. Agora temos de estar aqui. Ok. É preciso ter... A mão... Firme. É preciso ter uma mão firme para isto. Porque basta um mínimo erro. E estás feito. Ok. Muito bem. Podemos avançar com calma. Vamos lá ver isto... Do que é que isto vai dar de resultado. Parece que estamos indo em círculos. Está fazendo-me cansado! Que complicado! É mesmo! Mas... Resolvido o problema... Isto por acaso até faz uma boa questão. No que diz respeito ao... O que é isto? É isto o terminal? Não! Ou porque da Team Kyaryx ser um bom bando de detetives. Por causa de... Por causa do seu... Vamos lá! Por causa da sua maneira de... De trabalho. Ahm... É necessário fazer... Saber como... E... Onde é que deve ser utilizado o cada... Da poder... Dos... Dos seus membros. Ah bem. Primeira parte resolvida. Vamos para a segunda zona. Desculpem lá. Isto... Só estou a falar por falar. Eu não... Sei lá mais o que dizer sobre a Team Kyaryx. Ahm... O que mais posso falar? Hum... 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 Eu acho que me lembro de que... De saber que a Team Kyaryx... Faz tudo por bom preço. Infelizmente as coisas não... Hum... Como não são famosas elas não recebem nada. O que é... O que é uma grande chatice. Eu gostava mesmo de saber que... Hum... Hum... Grande caso de detetives podia ser resolvido. Muito bem. Bullet Space. Muito bem. Temos uma missão de destruição. Desta vez eu vou... Descer por aqui. Que acho que... Sou... Obrigado. Porque... A minha missão... A nova missão de hoje é... Destruir 30 cápsulas... Perfeitas pelo Eggman. E estas cápsulas... O objetivo é realmente... Matar-se. Um... Dois... Três... Espera um minuto. Isto não sabe. Exatamente. Devemos ter aqui calma. Vector. E pronto. Já podemos continuar. Cápsulas. Estas cápsulas até... Não... Não são lá muito famosas. É... Simplesmente... Foram feitas pela corporação Eggman. Apenas porque o Eggman quis. Não sei... Que mais é que... O Eggman quer fazer com as cápsulas. Isso agora... É a ideia do nosso amigo... Cabeçador. O Eggman... Ah... Ok... O Eggman... Usa... O Fly... Ah... Eu detesto... Usar... O... O elemento... De velocidade de surpresa... Neste jogo... Deja... As coisas... Demasiado... Rápidas... Mas ao mesmo tempo... Demasiado... Demasiado... Para... Terem usadas... Para um... Gamer... Para um bom Gamer... Ok... Deve haver um... Ah... Está ali... São 3 de a cabo... Já vamos... A 1 terço... Isto até nem é mau... Para começar... Eu... 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 Ok... Eu... 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 Já temos 10 cápsulas destruídas... Vamos para... Vamos continuar... Eu... 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 O único que pode usar... Isto é... 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 Ou seja.... Mas temos de... Tornar-te... Divisivas... E... Pronto... para já apenas quero matar quer destruir há cuidado matem este inimigo imediato aqueles havia agora uns inimigos perigosíssimos que eram capazes de vos retirar os membros da equipa mesmo ok terminou havia uma coisa aqui atrás não era nada não podemos continuar então vamos ter que dar a volta muito bem Charmy level 3 boa não ainda não preciso aqui eu sei eu sei que ainda estou a botar o recurso mas mas é porque eu quero destruir tudo que estiver ao novo vamos entrar nestes canhões e estamos disparados daqui para fora opa 1 2 muito bem mais uma level para o Charmy ok level para o vector espiel e largou não passam nada e somos mortos e somos mortos what the fuck come on so body slam com isto continuamos isto aqui é uma coisa boa só uma coisa boa que eu gostei aqui neste nível foi que as capriculas que são destruídas continuam mesmo após eu ter perdido uma vida Vamos voltar a entrar neste mecanismo e continuarmos com a nossa jornada. Finalmente vou ter uma parte um pouco mais longa que das últimas vezes. Se lembram bem que os nossos 3 últimos episódios foram meio pequeninos por causa da facilidade com que eram as missões. E agora as missões estão se tornando cada vez mais dividas. Detesto os espalhos daqueles canhões por causa do maldito factor que podemos ir à vida. Oh calma, calma, temos aqui uma cápsula para matar. E com as próximas 2 chegamos aos 18. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, era isto. Vamos lá. Level up. Vamos lá. Vector. Plana daqui para fora. E pronto. Exatamente. Era isto que eu queria. Vamos entrar nos comboios. O transporte de alto-speed. Vamos lá. Vamos lá. Estamos quase no terminal. Por acaso aqui se conseguissem apanhar nos outros umas 10 cápsulas seria fixe. Os meus planos faltam. Vamos lá. 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 Bom! Este é o deste aqui. Vamos lá! Aqui está este. Aqui está o uniformismo. Estou cuidado. Não por ating dourar. E por acaso vai ser interessante de ver no próximo Episódio. Garanto-nos. Muito bem, acho que este bobsled vai dar-nos os últimos 6 coisas que precisamos, penso eu. Ui, ah não, perdemos o SPL... Ah não, perdemos o... Goddammit! Isso. Vá lá Charmy, aguenta. Precisamos só de mais 4. Ui, yes, muito bem Charmy, aguentaste-te bem. E com isto. Nível passado, Charmy, mascota da Chaotix, I salute you. Mas ainda assim temos um rancair. Eu já vos disse, não estou com o mínimo, não estou com a mínima paciência para querer fazer tudo a sempre, para ter rancares. Porque isso é praticamente impossível, tens de ser extremamente um fanático por este jogo para conseguires fazer rancares. Diego Albatross. Deve ser aberto a esta nave. Destrói-la, antes de chegar ao canón. Peço de cano. Pronto, canón. Abre o fogo. Parece bem chato. Estamos prontos? Prontos! Eu não posso esperar. Muito bem. Vamos fazer do mesmo sistema que fizemos com... Com o Team Sonic, ou seja, chegar... Vamos primeiro melhorar as nossas capacidades. Acho que podemos encontrar aqui cápsulas de level up. Não sei... Se conseguisse encontrar aqui era bom. Mas, vamos... Ver se conseguimos evitar levar com bombas na boca. Ah, cá está. Cá está aquilo que eu precisava. O level up do Erpion. Agora, tudo o que precisamos é... Que... A coisa se aproxime. E agora, estamos obrigados a fazer a spam-up. Homing Attack, aqui se vence e vence sem conta. Como podem ver, já estamos a... A retirar imensa vida, logo ao inicio. E pronto. A primeira parte já estava. Vamos... Temos que ter calma. Ah, por aqui é perigosíssimo. Não acredito. Ok. Charming. Pronto. Agora que já estamos livres de perigo. Vamos... Spamar outra vez o Omega Attack. Só para... Retirar sempre mais vida. E... Ok. Diego. Basta... Fazer isto e pronto. E pronto. Acabamos assim a quarta parte. Vamos jogar Sonic Heroes. Na nossa próxima parte, vamos para a quinta zona. Daqui em Miles HK. Vejo-vos então. Na próxima parte, vamos jogar Sonic Heroes. Tchau. 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 Destroyed.